Membros de um grupo ultra-ortodoxo judeu foram obrigados a deixar a aldeia onde viviam no oeste da Guatemala após desavenças culturais e religiosas com os habitantes locais. Os 230 membros da comunidade começaram na sexta-feira a abandonar a aldeia de San Juan a Laguna, situada na margem de um lago. Nesta atitude contra nós, somos acusados de coisas que não fizemos legalmente, como guatemaltecos, que é a maioria, e os estrangeiros temos o direito de viver onde quisermos. Há que respeitar a lei do país. Não queremos outro holocausto judeu. É por essa razão que partimos desta maneira, rapidamente e sem pensar muito sobre isso, mas é muito triste. No meu caso, vivo aqui há sete anos. A decisão foi tomada pelo Conselho de Anciãos da Aldeia após terem sido guradas as tentativas de entendimento com o grupo judeu ultra-ortodoxo, cujos alguns membros foram acusados de maltratar locais e turistas. Na origem dos diferentes está a arrogância e o facto de pagarem o que entendiam e não o preço marcado nas mercadorias. Entre os membros da comunidade judia figuram canadianos recentemente chegados, alegadamente envolvidos em casos de abuso de menores no seu país. Accusa do Conselho de Anciãos do Inscreva-Galb